Quem visse aquele ranchinho Dentro um canto de um sabia adivinar Jamais alguém pensaria Que nesse rancho existia Um caboclo abandonado Que partiu, deixam lembrança Ele guarda uma esperança Ele canta amargurado A Rola nunca esquece De onde fez o seu primeiro ninho O seu primeiro ninho de amor Pobre Rolinha triste Andar por onde quiser andar Mas ao seu primeiro ninho tem que voltar Quem visse aquele ranchinho Lá na beira do caminho A sombra de um pinheirão Parava cheio de espanto Ao ouvir de dentro o canto De um sabia adivinar Jamais alguém pensaria Que naquele rancho existia Um caboclo abandonado Que partiu, deixam lembrança Ele guarda uma esperança E canta amargurado A Rola nunca esquece A Rola nunca esquece De onde fez o seu primeiro ninho O seu primeiro ninho de amor Pobre Rolinha triste Anda por onde quiser andar Mas ao seu primeiro ninho tem que voltar O seu primeiro ninho tem que voltar O seu primeiro ninho tem que voltar O seu primeiro ninho tem que voltar A Rola nunca esquece E o primeiro ninho tem que voltar